Eu quero ser o Espírito, encha o meu ser Espírito, encha a minha vida Espírito, encha a minha vida Enche o vivo, meu poder Pois eu te entrego, Senhor Espírito, encha o meu ser As minhas mãos eu quero levantar E eu vou te adorar Teu coração eu quero me ver Eu vou te adorar As minhas mãos eu quero levantar E eu vou te adorar Meu coração eu quero me ver Eu vou te adorar E eu vou te adorar As minhas mãos eu quero levantar E eu vou te adorar Meu coração eu quero levantar Eu vou te adorar Oh, meu coração eu quero levantar Diante do céu Amém 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 Amém